Meus amigos, minhas amigas, os problemas de infraestrutura nas ruas e nos bairros da capital parecem não ter fim. Com a chegada do inverno a coisa piora, a coisa fica pior. Atendendo aos pedidos os moradores da Vila Ivonete, a nossa equipe, visitou uma praça recém-inaugurada, que é a verdadeira imagem do descaso e do abandono. O Matagal toma conta da área que foi invadida por animais peçonhentos. Os moradores estão revoltados com a situação. Como nos mostra a repórter Rose Lima. Cadê a Rose? Mete bronca, Rose. Estamos aqui na rua Copaíba, no loteamento Novo Horizonte, aqui no bairro Vila Ivonete. E os moradores chamaram a gente para vir aqui mostrar a situação. Na realidade, são duas situações. Primeiro, essa rua aqui, de quem vem da Avenida Antônio da Rocha Viana, tem alguns metros de asfalto. Inclusive, o nosso carro ficou lá, porque não tem condições de descer. O pessoal que desce aqui é porque realmente já conhece os melhores locais por onde tem que passar. Todo esse tijolo, essas pedras que você está vendo aqui, são os moradores que estão comprando para poder colocar aí, para ver se consegue passar. Porque nessa rua Copaíba aqui, não tem condições nenhuma de trafegabilidade. E o outro detalhe, é aqui, vou subir aqui porque os moradores estão aqui. O outro detalhe, a outra reclamação, aqui é só o que você está vendo. Terra, buraco, lama, enfim. Pior é essa daqui. Mostra aqui, Jair. Acredite você ou não que está em casa, exatamente aqui, onde tem esse matagal, primeiro, tem uma rua e segundo, tem uma pracinha, o que seria uma praça, um parque de diversão para as crianças. Agora me diga, tem condição de alguma criança brincar nesse parque ou mesmo atravessar a rua para ir até o parque? Não tem condições. E os moradores aqui já não aguentam mais essa situação. Já tem, inclusive, mostra aqui, Jair. Já tem, inclusive, aqui, processo no Ministério Público reclamando da falta de condição, da falta de trafegabilidade, da falta de infraestrutura total, completa e absoluta aqui dessas ruas. Não é só a rua Copaíba. Todas as ruas aqui estão nessa situação. Esburacadas quando não são esburacadas. São cheias de matos, de lama. Olha a situação. Acabou de chegar aquele carro ali. Olha o pneu dele como é que está. Agora me diga, se tem condições. Eu vou conversar aqui com a Elaine. A Elaine foi quem ligou para a gente e articulou para o pessoal aqui. Não é a primeira vez, Elaine, que a gente vem aqui mostrar a situação de vocês. Diga-se de passagem, nós já fizemos, mas nada foi resolvido e agora vocês estão com esse processo aí. Pode segurar. No Ministério Público, em que pé está essa situação? Tem alguma previsão de melhoria para cá, de atenção, de projetos para cá, principalmente? Olha, sinceramente, até agora nenhum. Enquanto tem ruas sendo asfaltadas, arrumadas por aí, a nossa rua está nessa situação. Praças sendo inauguradas, praças sendo pintadas agora, como no centro tem praças sendo pintadas, reformando, né? E a gente está nessa situação, que a gente não pode deixar nem os filhos da gente andar sozinha por aqui. Com medo de cobra, com medo de bicho por aí, passar e pegar os nossos filhos. Você estava me falando que esse material, esse entulho aí, é vocês que se unem aí pra colocar. É a única forma de tentar amenizar pros carros passarem. Nós só conseguimos passar por conta do nosso bolso, porque sai do nosso bolso. Além da gente pagar IPTU, pagar tudo certinho. O loteamento aqui, no nosso caso, esse loteamento, o meu já está todo quitado. São dois pedaços, então meus dois terrenos estão quitados e eu ainda tenho que pagar pra colocar alguma coisa na rua aí pra eu poder passar. Porque senão, nem entrar, a gente consegue entrar. Ó, eu tenho informação de que ali naquela residência, aquele senhor ali, que é idoso, que é cadeirante... Ele teve um AVC... Ó, ele teve um AVC, é a senhora que é a esposa dele? Qual que é o seu nome? Rita da Cheva Rocha. Dona Rita, me diga aí, numa emergência, como é que a senhora faz pra sair aqui? Ah, é difícil. Ó, daí, ele tem carro aí, tem esse ali, tem aquele outro, tem outro ali. Mas ele, nem o médico, ele não vai, porque ele não sai. Se precisar de uma emergência? Não, não. E nessa casa aí, só fica eu e ele. De noite, se acontecer alguma coisa, não tem ninguém. Quer dizer, eu chamo o chalê aqui. Tem que contar com a ajuda dos vizinhos, né? Não tem, porque não tem, não tem. Tá aí, ó. Isso aqui é limpo assim ainda, porque a gente manda limpar. Manda, ela limpa aqui, a gente manda limpar. Mas se não, aqui nem via mais as casas, nem rua. Aqui, pelo tempo que eu resido nesse convívio aqui, do bairro, já matei cobra em várias casas do sargento aqui, já matei cobra na entrada da porta dele, já matei várias cobras de jararaca pequena e residência próxima. Ou aqui nessa subida, já matei. Para subir os alunos, tem que comprar mineiro de sacola quando chega essa temporada. E nós estamos, só para lembrar, é na rua Copaíba, no loteamento Novo Horizonte, aqui no bairro Vila Ivonete. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Que tal? Olha aqui. Que tal? Que tal?